E chegou o Orc Slicer 2.0, eu quero te mostrar as novidades do fatiador que é o novo queridinho aí da impressão 3D, vem junto depois da vinheta Salve meus queridos e queridas, é hora da gente conhecer Orc Slicer 2.0 com algumas implementações sensacionais que vão te ajudar muito a melhorar a qualidade das impressões e imprimir mais fácil e mais rápido vamos pra tela que eu quero te mostrar pra você não perder nada. E o Orc Slicer 2.0 talvez seja a maior evolução do Orca uma série de recursos novos, a página é extensa, dá uma olhadinha, vou deixar o link na descrição mas eu quero já mostrar as principais pra você, o que realmente importa, vamos lá, começando pelas impressoras a gente tem Flashforge, Adventure 5M, 5M Pro e a 3 Series, nós temos também aqui a Creality nós temos Creality K1C aparecendo aqui na história também, muito bom, além de uma série de melhorias nos perfis de outras impressoras da Creality também nós temos aqui a 2Trees SK1 aparecendo também como novidade, mas você pode ver aqui, vamos descer um pouquinho a página tem coisa pra caramba no que diz respeito a perfis de impressoras, várias novidades e várias melhorias para os perfis já existentes mas o recurso novo aqui do Orc Slicer é o Small Area Flow Compensation vamos mostrar o que é isso aqui, olha só, tem aqui uma camada de topo num cubo, simples ele tá com o fluxo constante, você vê pela cor aqui, em torno de mais ou menos 15mm cúbicos por segundo quando você aciona aqui o Small Area Compensation, o que acontece? você vai ter aqui, olha só, no finalzinho, eu vou te mostrar pra você poder enxergar direitinho aqui no finalzinho, na ponta, você vê o fluxo mudando de maneira gradativa, pra quê? pra evitar isso aqui, olha só com o Compensation desligado, você tem um acúmulo nos cantos e nas bordas quando você liga essa compensação, você tende a ter uma camada mais uniforme, sem acúmulo de material então é isso que ele faz, ele consegue entender a velocidade caindo e também diminui o fluxo pra acompanhar então é uma evolução aí do fluxo pra tentar resolver um problema que é crônico praticamente de forma bem rápida olha só o que ele faz aqui nas pontas, ele diminui o fluxo pra deixar essas camadas aqui de topo, vamos dizer assim sempre uniformes, esse é outro recurso bacana e também quero mostrar o seguinte, isso é muito, muito, muito simples olha só, agora a gente tem um cubinho aqui de visualização então eu quero movimentar minha mesa, o cubinho vai junto quando eu clico aqui, ele coloca vista de topo quando eu coloco aqui, ele coloca uma vista inclinada quando eu coloco, por exemplo, vista frontal eu tenho a vista frontal, aí eu mudo aqui no view para ortogonal e eu consigo ter uma vista frontal perfeita então isso aqui também ajuda demais, demais eu quero contar uma novidade pros nossos alunos a partir do final de março, começo de abril a gente vai ter um módulo completo do Orca Slicer de ponta a ponta, pra você dominar esse fatiador que tá tomando conta do mercado então se você é aluno, espere que você vai receber isso sem custo e se você quer ser nosso aluno, link na descrição nós somos a maior escola de impressão 3 da América Latina desde 2016 formamos os melhores profissionais dessa tecnologia link na descrição, vem junto com a gente e esse aqui é o recurso que eu queria mostrar pra você é o chamado Scarf Joint vamos lá mostrar pra que serve isso aqui vamos colocar aqui no preview eu tenho aqui a costura da peça, dá uma olhadinha e aí você tem a costura convencional, alinhadinha ou distribuída só que a gente sabe que fica uma marca aqui, vou mostrar pra você da costura, até fica alinhadinho, bonitinho mas não é isso que a galera quer e a galera que consegue entender como funciona toda essa parada e desenvolve novos recursos nos fatiadores criou o Scarf Joint e olha só o que ele faz a gente tem aqui ele alinhadinho, enfim a costura toda alinhada vai ficar a marca, obviamente aí você escolhe aqui o Scarf Joint ou Contour ou Contour Enroll, colocar Contour e eu mando fatiar até aí, pô Osvaldo, não mudou nada mas olha só o que ele faz ele distribui de maneira inclinada de maneira como se fosse uma cunha aqui a costura olha só e não é só isso eu quero mostrar o que ele faz ele muda, ele varia o fluxo no começo e no final olha só, do perímetro quando você chegar na costura pra quê? pra que você crie esse efeito aqui deste aqui, que é o que a gente hoje conhece sempre conheceu na impressão 3D você passa a ter uma costura praticamente inexistente por quê? por causa desse movimento aqui inclinado e ao mesmo tempo a mudança de fluxo a variação de fluxo na peça vamos voltar aqui o nono, né? vamos colocar sem o Scarf Joint olha só ele não tem variação só no fluxo da peça em uma mesma camada quando você coloca o Scarf Joint ele faz o quê? ele faz exatamente isso aqui além de criar um ângulo ele varia o fluxo pra que você elimine a costura e tem uma peça assim ao invés de ser assim eu também quero mostrar esses modelos aqui esses modelos que você consegue adicionar automaticamente através do Handy Models aqui, ó é de Handy Models então tem o Cubo tem o Cubo da Voron tem o Bench tem o Teste da Autodesk tem o Stanford Bunny e agora você tem esse novo aqui que eu quero mostrar pra vocês que é o Orca String Hell que realmente é um teste que você consegue estressar mesmo a sua retração e a capacidade que a sua impressora tem de fazer pontas então tá aqui basta clicar com o botão direito Handy Models e você escolhe o que você quer colocar se você quer continuar aprendendo impressão 3D vou deixar mais vídeos aqui pra você continuar com a gente 3D Print Academy a verdadeira academy da impressão 3D na América Latina o resto é cópia te vejo no próximo vídeo obrigado por estar com a gente tchau tchau